Under Armour Máquina, uma verdadeira máquina de correr com placa de carbono. Será? Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Bem, chegou a hora de mostrar uma máquina de correr, né? Eu gosto de falar geralmente, uns tênis aí que são de performance, são tênis um pouco mais nervosinhos, que são verdadeiras máquinas de correr. Mas esse aqui é máquina de verdade, porque é o nome dele, né? Pois é, o Under Armour Hover Máquina é um modelo com placa de carbono do Under Armour. E vamos ver todos os detalhes a partir de agora. Então, ó, já corta pro detalhe e daqui a pouco eu volto. Vamos então aos detalhes dessa máquina de correr, o Under Armour Máquina. Primeiro, olha como ele é bonito. Na luz aqui, então, você vê, ó, olha o detalhe desse mesh dele, costurado aqui, olha só. Ele é um tênis que você, se passar desapercebido com ele, é porque você não viu o dele dessa cor aqui, ó. Aí então, meu amigo, minha amiga, é um tênis muito bonito, olha só. É um tênis muito confortável, muito bem construído. Ele é o cabedal dele todo em mesh, como você tá vendo aqui, ó, uma telinha. Parece que tem uma sobreposição de tecido aqui, ó. Pois é. Não tem costura em todo o calçado. A costura vai ser só aqui na junção pra poder fechar o calçado realmente. É um tênis de muito conforto, olha como é que é a língua dele, um pouco mais grossa que o normal. Por quê? É um tênis pra conforto realmente, pra rodagens longas. Olha só o colar desse tênis, tem quase um dedo, quase um dedo aqui, ó, de largura. Realmente, chega a ser até um pouco pesado o tênis, acho que é muito por causa disso. É confortável até demais. Mas encaixa muito bem no tornozelo, te dá muita integridade. Ele tem, olha só como é que essa peça aqui da clipagem é dura, bem rígida. Realmente, pra te dar mais integridade no tornozelo. É um tênis que tem placa de carbono, por isso ele não é tão flexível assim. A placa, ela pega daqui até aqui e ela é nesse formato aqui, ó. Ela é assim, na verdade, ó. Ela tá aqui no meio do calçado, ela pega assim, ó. Ela não é interiço, tá? Te dá um pouco de propulsão, se você fizer o strike com o médio pé. A entressola dele também é com a plataforma rover. Olha só como é que ela pega de fora a fora do calçado, tanto de um lado quanto do outro. Você consegue ver aí, ó. Não é pintado. A borracha, realmente, a plataforma, ela vai meio que expandir e tem tipo uma telinha segurando aqui, ó. Isso aqui não é pintura, não. É pra segurar pra ele não explodir. Tá? Realmente é uma plataforma espetacular, exclusiva da Under Armour. O solado é um solado em borracha carbonada, muito confortável e não escorrega. Tá com areia aqui porque eu, inclusive, corri com ele na areia e não escorregou realmente. E aqui no pé direito, aqui, ó. É que tá conseguindo ver, inclusive, ó. Propulsão plate, pedaço da placa de propulsão. E aqui dentro tá o sensor do MapMyRun, que é o aplicativo que transmite os dados do tênis direto pro seu celular. Daqui a pouco eu falo melhor sobre ele, tá? É um tênis pra quem tem pisada neutra. Ele tem 8mm de drop. E vamos ver o peso dele na balança. Under Armour Máquina, com placa de carbono, tamanho 41 masculino, 314 gramas. Tá, então, todos os detalhes do Under Armour Máquina. Bem, pessoal, viram o detalhe aí, né? Pois é, é um tênis extremamente bonito, bem construído, confortável, macio. Essa cor aqui, que veio pra mim, é a preta com vermelho. Eu acho que é um dos mais, digamos assim, básicos do modelo. Ele tem uma cor dele que ele é todo em vermelho. Esse detalhezinho de vermelho aqui, ele é todo vermelho, com detalhe em preto. E tem também ele preto com detalhe branco. Eu acho mais atenção do que o vermelho, inclusive. Mas todos eles, realmente, o tênis é muito bonito. Confortabilice, vai até cansar de tão confortável que ele é. Um detalhe do Máquina, assim como todos os modelos que eu tô mostrando aqui, ele também tem o Map My Run embarcado no calçado. Então você consegue, ali, baixar os seus dados no aplicativo e acompanhar o pós-treino dele. Não tem nenhuma dificuldade. Só baixar o aplicativo, acabou de correr, sincronizado no tênis, como se fosse o celular baixando do relógio, o aplicativo de corrida. Você pega todas as informações dele. Inclusive, pode ter algumas dicas aí de treino também, que o Map My Run também está embarcado no Máquina. É um modelo com placa de carbono da Under Armour, inclusive eu já falei com vocês aqui. Porém, a placa não é interiça no calçado. Ela é só em um trecho dele que dá um pouco de pulsão pra você poder, de repente, ter o primeiro contato. É o primeiro modelo da Under Armour que tem placa de carbono embarcado nele, tá? Então, assim, há uma experiência deles também, há uma aposta. É um tênis que, digamos assim, não agradou tanto, né? Tive muita expectativa nele, mas, digamos que o peso dele atrapalhou um pouco. É um tênis disparado, disparado. Em todos os tênis que tem placa de carbono, esse é o mais pesado. Tem mais de 300 gramas. Pois é, meus amigos, vocês viram aí? Isso faz a diferença. Ele até realmente tem a propulsão ali, né? Ele te impulsiona, mas ele é tão pesado que acaba meio que ficando do zero a zero. Você consegue sentir, você dá uma acelerada, ele vai te impulsionando, mas ele é muito pesado. Muito confortável, muito macio. Ele tem uma integridade de tornozelo absurda. Você vê aqui, ó, eu mostrei um detalhe dele, que ele encaixa bem no pé. Mas é um tênis que é pesado. De repente, pra fazer rodagens longas e maratona, meia maratona, você vai cansar com esse tênis no pé. Não sei. A Under Armour vai, com certeza, já está revendo esse calçado. É uma opção muito boa. É o primeiro pontapé que a Under Armour deu com a placa de carbono. De repente, a placa de carbono daqui, no Velocity, seria espetacular. Então, pode ser uma questão só de revir. É um tênis realmente muito confortável, mas pesado. Lembrando que é uma opinião minha, tá? As pessoas têm todo o direito de concordar ou não. Eu calcei ele, nos meus treinos eu senti ele dessa forma. Um pouco pesado demais. A própria proposta que ele é, que é um tênis de velocidade, é um tênis de performance, que nesse caso ele não atendeu. Mas, pra você que está buscando uma opção de primeiro contato com a placa de carbono, e busca um tênis confortável, pode ser uma opção sim. Por que não? A plataforma Rover deixa ele bem confortável. Com a placa de carbono, ele, ó... Você pode ver que ele realmente não é tão duro, ele é um pouco flexível. Você pode ver que ele flexiona até o ponto da placa. Diferente de outros modelos, né? Que deixa ele um pouco mais confortável. Mas, ó... Pesadão, né? E tem um outro ponto negativo. O preço dele é um pouco salgado. Mas, se você comparar com os modelos de placa de carbono concorrente dele, ele é até um pouco barato. O preço sugerido dele é R$ 8,99, né? Se você olhar aí que os tênis todos com placa de carbono chegam com 4 dígitos no Brasil, ele é um dos mais baratos. Porém, ele é um tênis muito pesado. Aí, fica a seu critério fazer essa balança, certo? Tá aí, então, todos os detalhes do Under Armour Máquina. É uma máquina de correr que a gente espera que ele dê uma evoluída pra atender ainda mais a todos os corredores, certo? Bem, pessoal, tá aí, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma opção de tênis pra vocês. Dessa vez, a Under Armour aparecendo aqui no nosso canal com tênis espetaculares. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha e compartilha com o amigo, a amiga corredora que estão buscando sempre novidades, principalmente calçados aí. Estamos mostrando sempre pra vocês aqui no nosso canal. Na medida do possível, em primeira mão. Compartilha nos grupos do WhatsApp aí que a galera vai gostar bastante. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazer aí, ó, as novidades em primeira mão. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é muito importante, hein? Assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. O YouTube não manda mais e-mail. Por isso que é importante marcar lá o sininho de notificação, botar lá todas, beleza? Acompanhe também nas minhas sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa a quilometragem sempre com o K. Usa a nossa hashtag, Programa a quilometragem, tudo junto, pra dar aquela moral nas suas postagens lá no Instagram, nas suas postagens de treino bacana, dá aquela curtida bacaninha. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho